Agora vamos passar para a caixa da uvinha! A uvinha também é muito charmosa! E a sua caixa é igual a todas! Que cheiro delicioso de uva! Oi, eu sou a uvinha! Essa é a uvinha, amiguinhos! Com o seu lacinho rosa no cabelo, ela arrasa! E quem é que não gostaria de ter um cabelo desse? Todo azul! Demais, não é mesmo? O seu vestidinho é um charme! Com essas mangas bufantes, essa rendinha aqui na frente, dá todo o charme à peça! Sem falar da parte de baixo do vestido! Todo cheio de preguinha e com o desenho da uvinha! Os seus braços mexem pra cima e pra baixo! E olha o detalhe do dedinho, amiguinhos! O mindinho pra cima! Vê se eu aguento! Atrás do vestido é velcro! E tem etiqueta da Moranguinho! Da Estrela também! Toda coleção tem essa meia calça! Ela é branca e verde! E o seu sapatinho? Azul! Olha que charme! Ah, as perninhas dela também mexem! Sentadinhas elas ficam uma fofura! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.